Olha, eu não quero sequer comentar aquilo que é uma atitude completamente politizada sobre o trabalho que é feito em Lisboa sobre as pessoas em situação de sem-abrigo. Nós investimos mais do que ninguém naquilo que são as pessoas em situação de sem-abrigo, 7 milhões de euros. Temos soluções daquilo que são soluções de dar casas a estas pessoas, já chegam a 400 casas. E aquilo que fizemos e que foi atacado politicamente é absolutamente vergonhoso. Nós estávamos numa operação que é muito normal na cidade, falarmos com as pessoas sem-abrigo, estávamos a limpar toda uma zona da cidade e, portanto, essa limpeza é uma limpeza que as pessoas agradecem porque a avenida estava suja, portanto, há uma limpeza que é feita e as pessoas estão lá. Portanto, as pessoas voltaram para lá. Obviamente que o que nós queremos é dar soluções às pessoas para ir para outros sítios e essas soluções são dadas pela Câmara de Lisboa. É isso que nós fazemos todos os dias, é trabalhar com essas pessoas. As equipas da Câmara, é ofensivo atacar equipas da Câmara que trabalham com pessoas em situação de sem-abrigo, conhecem essas pessoas pelo nome, que trabalham com elas todos os dias, que as apoiam todos os dias, dizer que havia ali alguma manipulação ou tirar as pessoas. Verificam, os senhores jornalistas vão lá, as pessoas estão lá, mas eu gostaria que essas pessoas pudessem estar noutros sítios, não estivessem na rua. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. Eu não vou fazer comentários sobre o nosso sistema judicial como Presidente da Câmara de Lisboa. Aquilo que penso é, claro, é que todos devem ser tratados da mesma maneira. Se há um partido político que atua de uma maneira, vamos ver se os outros também atuam dessa maneira. E, portanto, todos devem ser tratados por igual. Portanto, se há buscas em caso do doutor do Rui Rio, ver quais são essas razões e ver qual é também aquilo que se passa noutros partidos em relação à Assembleia da República e o financiamento dos partidos. Isso tem que ser claro. A Justiça deve atuar, deve atuar no sentido de um atuar igual, justo entre todos. Agora, eu não vou fazer como Presidente da Câmara de Lisboa mais comentários sobre isso. Agora, penso que neste momento, quando nós olhamos em Portugal aquilo que se está a passar, nós temos que ter aqui uma atenção e ver o que é que a lei diz exatamente. E eu penso que a lei é clara, a lei dá estas subvenções aos partidos, os partidos trabalham na Assembleia da República, trabalham no partido. E, portanto, isso parece-me claro, mas não sou eu que vou, nem sou jurista, nem faço nenhum tipo de comentário sobre o sistema jurista.